O Brasil cumpriu a participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ficando na sétima posição com a conquista de 72 medalhas no total, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. Essa foi a melhor campanha dos atletas brasileiros na história dos Jogos. Das 72 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 68 tem o patrocínio do programa Bolsa Atleta do Governo Federal. Nem palavras para definir o Bolsa Atleta e é merecedor de todo o apoio que o Ministério da Cidadania e o Secretário de Esporte de Alto Rendimento conseguem dar para a gente, conseguem proporcionar. Sou muito grata ao programa por não ter parado e ter dado essa estrutura para a gente chegar até aqui. O Bolsa Atleta tem uma importância muito grande no que a gente está vendo aqui hoje, desde o bolso escolar que dá condição, incentiva e motiva a criança a seguir no esporte. O primeiro lugar nas Paralimpíadas ficou com a China, o segundo com a Grã-Bretanha e o terceiro lugar com os Estados Unidos. A próxima edição dos Jogos será em Paris daqui a três anos, em 2024.